Bom, meu povo, eu tô desocupando aqui, eu passei nessa casa aqui Três anos, quase quatro anos nessa casa Agora tô indo pra uma residência melhor, mais segura Agradeço o povo do canal que me ajudou Esses dois rapazes que tá aqui Me ajudou muito, tá me ajudando, entendeu? Então eu agradeço muito o pessoal que me botaram aqui nessa casa Que me deu esse apoio aqui Então agora esses dois rapazes aqui é de Deus Vou me levar pra residência melhor, mais segura, mais tranquila Então eu agradeço muito esse povo que me ajudaram E estão me ajudando até hoje Eu agradeço de coração, de peito aberto Eu agradeço o povo, tô desocupando a casa do homem Mais tarde eu vou entregar a casa pra ele E muito agradecido pra vocês Eu vou sair de coração partido Com muito amor dos vizinhos, saudade dos vizinhos Que todo mundo me ajuda, me encolhe aqui Vou saindo com minhas duas cachorras Abolota, Amaiado, meus dois gatos Com uma residência melhor, mais segura Brasil Salve, salve, meus amigos Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal É sempre um prazer imenso ter a companhia de vocês Olha eu aqui de novo fazendo mais uma mudança Dessa vez a mudança do seu Milton Ou melhor, do seu Miltinho Que conquistou o coração da gente Daqui a pouquinho ele tá deixando essa moradia Onde viveu aí por alguns anos Tem boas recordações, boas lembranças Uma excelente relação com os vizinhos E a gente sabe que além de ser um momento alegre Um momento de mudança de vida Porque ele vai pra um lugar melhor É também um momento de reflexão De emoção, bate aquela saudade Aquela pequena tristeza De ter que deixar um lugar Onde você viveu por muito tempo Mas vocês sabem que é o melhor a se fazer Por ele, principalmente porque a cirurgia Tá se aproximando e ele precisa de um lugar Ainda mais confortável Gente, olha, eu tô muito feliz O seu Milton vai ocupar a casa Onde a família de Dona Francisca Estava morando temporariamente Inclusive a família de Dona Francisca Recebeu recentemente a casa nova E deixaram o imóvel desocupado E o seu Milton tá mudando pra lá Nesse exato momento Uma casa fica próxima da outra Não fica tão distante Então não afeta o seu trabalho De fabricação de cadeiras, por exemplo Se você tá feliz com essa notícia Se vai acompanhar a mudança do seu Milton Se estava aguardando, ansioso por esse dia Me deixa saber nos comentários Eu vou te dar 10 segundos Pra você comentar alguma coisa A partir de agora Enquanto eu falo, você vai comentando E também vou pedir pra você deixar o like O que é like, Eliseu? O like é o joinha É muito importante Que você deixe o joinha em todos os vídeos Do nosso canal Assim o YouTube entende o seguinte Esse canal é legal Então eu vou recomendar pra mais pessoas E recomendando pra mais pessoas A gente cresce ainda mais Muito obrigado O pessoal vai dar uma saudade, né? Desse lugarzinho Onde a gente gravou vários vídeos aqui Com o seu Milton Onde a gente descobriu na verdade a história E eu tenho certeza que a mudança dele Desse lugar pra um outro lugar Marca o início dos sonhos Que a gente tá planejando aí Pra vida dele Ou seja, ele tá saindo daqui Pro lugar melhor E desse lugar melhor Vai sair pra um lugar ainda melhor Se é que vocês me entendem Ô seu Milton, vem cá por gentileza O pessoal da mudança tá se organizando O seu Milton não tem tantas coisas Ele disse que tem, né? Vamos já descobrir na mudança Porque é o seguinte Você só se dá conta Da quantidade de coisas que tem Quando se muda de um lugar pro outro Seu Milton tá muito empolgado Tá muito feliz Meu filho, vem cá dar um alô pro pessoal Por gentileza E aí, bebê? Tudo bom, meu filho? Tudo bem Tranquilidade Bom dia Bom dia Boa tarde Boa noite pro povão que tá acompanhando Fih, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos mudar Mudando? É Eu cheguei de surpresa, não avisei nada Não Me pegou de surpresa, tá tudo arrumado Ele tava até fazendo ali uma cadeia É Parou tudo Parei tudo Mas é bom, filho É O senhor vai querer mudar ou vai querer ficar aqui? Eu vou querer sair Então pronto Vamos nessa É um bom Ô seu Milton, o pessoal tá todo mundo feliz Uhum Porque o senhor vai mudar de casa Certo Eu espero que o senhor goste da nova casa Certo Viu? E o senhor tem confiança na gente? Eu tenho e confio demais Pronto Nós vamos colocar o senhor numa casa Seguro Tranquilo Isso, melhorzinha, tá? É Até porque o senhor vai precisar muito em breve Mais do que nunca de um lugar ali confortável É Então é isso, olha Que seja uma trajetória abençoada por Deus Uhum Mas que a gente também não pode deixar de agradecer as oportunidades que o senhor teve aqui nesse lugar Não, não, não Agradecer as pessoas É verdade Que cederam o espaço pro senhor É verdade Os donos Agradecer também, filho A vizinhança O senhor é muito querido aqui pelas pessoas É O vizinhança pra mim foi bom demais Nenhum me reclamou Nenhum nunca me xingou Nenhum nunca me escudambaram Não Pra mim foi bom demais Vai dar uma saudadezinha desse lugar? Vai dar uma saudadezinha Eu vou sentir falta Mas eu venho, todo dia que eu venho passear aqui Ah, isso aí É Muito bom E o que o senhor vai fazer com a bolota? Eu vou levar minha cachorra e a maiada E meus dois gatos, vai É Mas o senhor vai levar agora no caminhão Ou depois o senhor vem buscar? Não Não, depois eu venho buscar a maiada e a bolota, amarrada Ah, entendi Então vocês podem ficar com medo, né? É Do caminhãozinho Ficar com trauma É, elas podem cair e podem machucar minhas bichinhas É verdade Então o senhor vem buscar andando É Olha, não é longe É Eu achei lá de onde é É, o senhor já foi lá Já? Ah, então pronto Beleza pura É, eu já achei lá de onde é Vamos nessa Hoje é um dia muito feliz O senhor quer que a gente comece por onde? Chegou água ainda não Chegou água ainda não O senhor quer começar por onde? Começar aqui por a geladeira Geladeira E aí René, tudo bom? É Tranquilidade René Beleza O René está um pouco aí Como o paraense diz Está um pouco bronquiado Distraiu o dente, né? Por isso que não pode estar pegando peso Mas estamos aí na mudança Mas estamos aí na mudança Valeu René Estamos juntos Estamos juntos Vamos levar a primeira geladeira A gente está aguardando o filho do seu baiano Chegar aqui O Matheus Para poder ajudar a gente aí nessa missão Aí eu vou botar essa carne Não na geladeira Não vou botar lá em rio devagarzinho Isso, pode ficar tranquilo Gente, mais uma mudança Mais uma mudança Já fizemos várias Tem muita mudança ainda para acontecer E você acompanha tudo com exclusividade Aqui na STV Eliseu, é muito legal acompanhar o teu canal Porque É como se a gente estivesse vivendo tudo É uma realidade realmente real Eu sei que é até redundante falar isso Mas a gente procura retratar absolutamente tudo Que as famílias vivem É isso aqui, o canal é isso É fazer uma mudança Ajudar a carregar as coisas É limpar uma casa É fazer uma comida É fazer uma faxina Aqui a gente faz de tudo Graças a Deus Olha as princesinhas aí Que vão estar mudando Todo mundo de boa Esse é o Milton E essa TV 55 polegadas Vai? Qual? Essa aqui? Vai Está aqui a TV do homem E o radinho Tem que ter É o kit Kit e melhoridade Um radinho e uma TV Jesus amado Que geladeira é essa? Meu Deus do céu Seu Milton Pelo amor de Deus Vamos escrever o seu Milton No programa Para trocar a geladeira Alô pessoal da Equatorial Troca essa geladeira desse rapaz Rapaz Eu só sei que hoje Amanheci tudo doído Da mudança de ontem Cuidado Renê Cuidado Renê Que tu extraiu o dente Renê Não pode pegar peso Rapaz Cuidado para não arranhar A geladeira do seu filho Não Se arranhar essa geladeira aí Vai dar uma confusão grande Vamos buscar mais Gente Oi Tienê Ixi Maria E aí meu filho Está dando certo? Está Olha gente O homem botou tudo aqui dentro O homem é espetacular Eu acho que é melhor A gente levar logo Esse fogão aqui Matheus Matheus dá um bom dia Para o pessoal Que tem que se familiarizar E já É isso aí Matheus mudanças Olha isso Olha isso Visita Está indo embora São Paulo Que saudade Eita Deus Pessoal O seu Milton Ganhou essas duas camas Aqui Duas camas de solteiro Bem bonitinhas E ganhou também Essa televisão Olha o tamanho Dessa TV Gigante Vamos levar Meu Deus do céu Ave Maria Ainda bem que a tecnologia Evoluiu Minha Ajeita A tua porta Minha Meu Deus Cuidado René Cuidado René Peraí que eu estou preto Peraí que eu estou preto Jesus amado Meu Deus do céu Matheus vamos levar ela inteira mesmo Tira o colchão Tira o colchão Pegar o outro aqui Logo Aqui por enquanto Tá bom Bora botar aqui por enquanto Pronto Isso é o contrário Vai lá Vai lá Vem na era Você está assistindo o seu Milton Ligadinho aqui na STV Seu Milton Isso aqui o senhor vai levar? Vem cá Vem cá Isso aqui Só quer levar isso aqui Não precisa não Pai Não Nem ela Nem essa E nem a outra Isso aqui Os fogareiros Aquela mesinha também Tá boa Tá bom Carvão Tudo Vamos levar logo essa mesinha então Ainda bem que ele não quer levar essas prateleiras aí Aquelas de plástico que não tem Que monta e desmonta Que é legal né Provisorando aí Exato Cadê o alho? Aqui dentro O que que é isso? Corante aqui vai também Fazer o almoço Escope aqui vai também Aqui vai também Aqui vai que é meus perros Prego Fogareiro também vai Fogareiro também vai Daqui a pouco eu venho buscar E a vitamina do senhor O senhor nem bebeu né pai Já acabou Jesus O que? Não pode ter mais nada não menino Bebezinho Você Acabou Acabou Bebezinho Você tá muito perigoso Bebezinho Me dá Desculpa Ah meus perros também vai E esse leite aqui Meu Deus do céu Um pacotão de leite aqui Meu amigo É meu leite O leite do bebê Isso aqui era bom Colocar dentro de uma Pessoal Aqui tá vazio Onde ficava a ração Dos doguinhos né Vou colocar aqui Esses alimentos Esses produtos Esses 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 Isso aqui é produto de limpeza, vou levar separado, isso aqui eu vou colocar aqui dentro. Então, vamos lá, vamos lá! 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 No! Vamos lá! Vamos lá! Pouco ele tá de volta aí. Essa casa é muito legal. Porque o seu Milton vai poder trabalhar aqui na frente, gente. E pensa num lugar ventilado. Você pode observar ali, ó. Pelo balanço dos pés de açaí. Olha. O tempo todo assim. É bom demais. Pessoal, finalizou aqui. Geladeira é o último item, né? Faltou só isso aqui da cama que acabou desmontando. Mas a gente vai ajeitar. E nada desse malaquez chegar com essa merenda. Olha, galera. O seu Milton deu uma cadeirinha pra cada um dos meninos aí. Pro Matheus e pro Renê, que é o rapaz do frete. Como eles têm filhos, né? Então, uma pra cada um. O seu Milton pediu pra gente deixar as cadeiras aqui mesmo. Olha só. Aqui estão as bonitas reformadas. Isso aqui foi a água, né? Com ferrugem que caiu. Mas é só passar um pano. Estamos, ó. Colocando as coisas aqui dentro. Dentro aqui desse... Puts, já tem a caminha dele aqui. Colocou a outra aqui. Nossa, é muito bonito esse quarto. Vamos deixar essa janela aberta. Pronto. Deu certo, filho? A geladeira aí? Não, não vou sair. Pronto. Já ligou, pai? Não, rapaz. Boa. Aqui é a geladeira certa. Doido. Seu Milton? Oi. É melhor mesmo o fogão pra cá, né, pai? É, o fogão tem que ser aqui. Pronto. Vou organizar aí pro senhor. Seu Milton? Bora, merendar. O rádio é bom, ó. Isso, filho. O meu rádio, pô. O rádio dele caiu, ele achou que não tinha mais jeito. Eu dei uma cagando nesse rádio. Prova esse suco aí, filho. Show. Suco de melancia com amendoim torrado. É uma delícia, o lançamento. É, do Fred pra trabalho não, é pra comer. Me dá um aí. O seu Milton parece sabe quem? Vocês já assistiram o filme Aik Vida? Já assistiu, Matheus, o Aik Vida? Já assistiu o Aik Vida? O seu Milton parece o Zé Leitão. O candidato a prefeito do Aik Vida. O senhor sabe quem é? O senhor parece demais, moço. Principalmente quando o senhor mexe a boca. Eu vou colocar a imagem do Zé Leitão agora aí do lado do senhor. Moço, parece demais o Zé Leitão. Tá lá, calma. Parece demais, moço. Não vai comer não, menino? Vou. Não quero não. Finalizando o vídeo aqui, no melhor estilo. Obrigado, seu Milton. Seu Milton agora tá em novo endereço. Parabéns. Parabéns. Valeu, seu Milton. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Ficou até triste o homem depois que começou a aguentar. Tchau, seu Milton. Tchau. Tchau. Eu tô com medo, tô engasgado. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto